Oi, meu nome é Tássio e no vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer uma guirlanda de Natal. Finalmente o Natal chegou! Eu já vesti o meu uniforme de vídeo de Natal, porque quem assistiu os vídeos antigos, eu usei essa camisa em todos eles, é a única camisa vermelha que eu tenho, então vai ser essa mesma com essa temática de Natal. E eu sou aquele tipo de pessoa, gente, que chegou outubro, eu já tô pensando o que eu vou fazer, qual vai ser a loucura que eu vou inventar, qual vai ser o tema da minha árvore de Natal, já tô pensando lá. Na verdade, quando acaba o Natal, eu já tô pensando no próximo. E uma coisa que eu reparei, gente, é que o meu canal, assim como as Divas Pops, teve algumas eras. Teve a era da decoração borro, depois teve a era tie-dye, teve a era aesthetics, que não foi tão bem, mas vocês gostaram também. E agora eu tô na era de coisas místicas, good vibes. Então já que a gente tá nessa era da good vibes, das coisas místicas e mágicas, vou fazer um Natal místico também, vocês estão gostando bastante, gostaram da luminária, gostaram dos incensários, qual foi o último agora? Do book nuke. Então, vamos fazer uma guirlanda mágica, mística, good vibes, cogumelos. Esse é o primeiro vídeo de Natal desse ano, pode ser que venham mais vídeos, mas eu preciso que vocês assistam, porque eu sou traumatizado com vídeos de Natal, que os primeiros que eu fiz e os que vieram depois, no ano seguinte, não tiveram, assim, uma repercussão muito boa, vocês não assistiram, né? Então, por favor, me deem esse presente de Natal, assistam pra eu me animar, porque eu já vou decorar a minha casa, então não custa nada eu gravar e mostrar pra vocês também. Vou mostrar pra vocês todos os materiais que a gente vai precisar pra fazer essa guirlanda. Olha só, gente, isso aqui é praticamente tudo que a gente vai precisar, começando pelo isopor, também vai precisar de uma folha de papel paraná, também vai precisar do festão verde, ele aqui, ó, já gastei um pouco, que eu já preparei algumas coisas antes, mas deixei um pouco pra vocês verem. Aqui tem arame galvanizado, aquela fita floral, fita para flores. Vou usar também o biscuit pra fazer os cogumelos. Tem isso daqui que parece uma palha, mas eles chamam de ráfia. Alicate, comprei uma luzinha de fada também pra colocar. Tem essas bolinhas aqui de miçanga, vermelhinha, cola pra isopor, tinta, PVA, que eu vou fazer várias cores. Eu comprei duas fitas, que eu fiquei muito indeciso qual que eu compraria, mas, e sai um pouco caro, mas eu uso em outra coisa, porque Natal eu gosto de gastar, pelo menos com essas coisas eu gasto até mais do que devia, eu acho. E também talvez eu use o sisal. Como vocês viram, tem algumas coisas que são baratas, outras coisas que são caras. Como eu gosto muito do Natal, eu acabo gastando um pouco a mais, mas uma coisa que eu gosto, a gente tem que gastar com o que a gente goste. Mas eu vou mostrar durante o processo que alguns materiais podem substituir por coisas mais baratas. E agora, antes de começar, eu vou mostrar pra vocês uns rabiscos que eu fiz, pra vocês terem uma ideia do que a gente vai fazer. Olha só, gente, não repara, foi rabisco mesmo que eu fiz enquanto eu tava pensando. Tem até umas coisas escritas, olha que letra feia, meu Deus do céu. Olha, esse aqui foi o primeiro que eu fiz, eu tinha a ideia de fazer umas arvorezinhas e tal, com os cogumelos embaixo. Aí evoluiu pra esse daqui, que seria só de cogumelos, com talvez aquelas frutinhas vermelhas e um laço em cima. E aí a gente chega nesse daqui, que é... Esse aqui ficou o mais feio de todos, mas é a ideia final. Os cogumelos embaixo, com um laço aqui em volta, com a fita, e umas folhinhas verdes com aquelas frutinhas vermelhas aqui. E aqui embaixo tem musgo. Ah, esqueci de mostrar o musgo. Produção, pegue o musgo. Tá ali, ó, no canto. Pega aí pra você ver rapidinho. Aqui, gente, esqueci de mostrar. Vou usar musgo nesse também. Tô usando musgo em tudo nesse canal. Mas é isso, gente. Agora a gente vai começar, vamos fazer a base disso tudo aqui. Bom, gente, falei com vocês que iam começar pela base. A base aqui, ó, eu já cortei no papel paraná, pra adiantar um pouco o processo, pra não ficar aqui cortando na frente de vocês. Mas eu desenhei um círculo. Esse círculo maior tem 32 centímetros de diâmetro. E esse menor aqui tem 21 centímetros. Eu não coloquei ele centralizado de propósito. Deixei ele assim, parece uma bolsa. Mas isso aqui é de propósito. E aí, eu também já cortei, já adiantei o processo do isopor. Que eu vou colar aqui por cima. Esse isopor aqui, ele é mais grosso, ó. Ele tem 2 centímetros e meio de largura. E cortei mais uma meia lua aqui, que vai vir aqui embaixo. E aí, eu vou colar isso daqui. Mas, gente, isso daqui vocês podem, né, é uma coisa um pouco mais elaborada. Mas vocês podem substituir por outras coisas. Tem aquela boia de piscina, sabe? Que é aquele espaguete que funciona também. Você pode improvisar. Pode usar, talvez, uma guirlanda que você já tem em casa. E colocar só as outras coisas que eu vou ensinar aqui. Mas, se quiser fazer igual a mim, é só usar esses mesmos materiais. E pra colar o isopor no papel paraná, eu vou usar a cola branca comum. E pra colar o isopor com o isopor, eu vou usar a cola de isopor. Pronto, gente. Já terminei de colar. Me dei conta que aqui, ó. Ficou faltando um pedação de isopor aqui. Eu calculei alguma coisa errada na hora de cortar. Mas, paciência, né? Acontece. Depois eu cubri isso aqui tudo mesmo. Vai sumir. E agora, eu vou arredondar todas essas quinas. Onde tem esse degrau, assim. Eu vou fazer ele na diagonal. Vou cortar, assim, pra suavizar esse degrau. Vou suavizar todas as quinas. Deixar tudo mais arredondado. Não vou fazer e falar ao mesmo tempo. Porque vai fazer um barulhão. Vocês sabem como que é isopor, né? Fica aquela barulheira, uma bagunça. Quando estiver pronto, eu volto pra mostrar pra vocês. Pronto, gente. Já terminou de cortar. Vocês viram a bagunça que faz, né? Já limpamos tudo. O aspirador ajudou a gente. Aqui, ó. E como vocês viram também, eu cortei aquela parte de papelão que tava sobrando aqui. Porque eu acho que não teve problema. Agora, eu vou pintar isso daqui tudo de verde. Eu vou cobrir com muita coisa aqui em cima. Mas, se ficar um buraquinho, vai aparecer branco. Então, eu vou pintar tudo de verde. E aí sim, enquanto seca, a gente vai começar a fazer as outras coisas. Enquanto a base tá lá secando, a gente vai começar a fazer os enfeites que a gente vai colocar nessa guirlanda. O primeiro foi ser aquelas frutinhas vermelhinhas que... Como que é o nome? Azevinho. Azevinho. Era uma matéria, claro, que era venenoso, né? Extremamente venenoso. E você coloca pra decorar a sua casa no Natal. Mas, enfim. Esses raminhos tem pra vender prontos. Vocês até vão ver num vídeo que tá pra vir por aí. Que eu fui fazer comprinha de Natal. Que tinha bastante desses. Só que um raminho é muito caro. Eu nem lembro o preço. Mas era, tipo, mais de 10 reais. Era muito caro. Então, eu resolvi improvisar. Vou fazer o meu próprio raminho. Vou usar arame e essa fita aqui que eu mostrei pra vocês lá no começo. Eu sei que já vende o arame na cor verde. Mas, na hora, eu esqueci. Então, se você quiser ter menos trabalho, compra o arame verde que vai adiantar mais a sua vida. Mas, desse jeito aqui também dá pra fazer. Eu já cortei aqui um pedaço de arame. Esse pedaço aqui tem 18 centímetros. Na pontinha do arame, você vai pegar um alicate e vai fazer uma dobra. Olha só, gente. Uma dobrinha bem pequenininha na ponta. Agora, eu vou usar a fita. Essa fita, o interessante dela é que ela meio que é autocolante. Porque você vai esticando e amassando ela, ela solta uma colinha. Aí, é só vir aqui de onde a gente dobrou, fez aquela dobrinha e começar a enrolar. E vai enroscando assim, até chegar lá no final. Aí, você vai amassando, ela vai meio que soltando uma colinha e grudando no arame. Agora, aqui, a gente vai colocar a bolinha. Eu já até deixei pronto aqui, ó, outros pedacinhos. Esses pedacinhos aqui tem 7 centímetros cada um. Aqui, eu vou pegar um pedaço de papel paraná que sobrou do outro lado. Vou colocar um pouco de cola. Vou separar umas bolinhas aqui. Então, vai passar a bolinha aqui por baixo. E aquela dobrinha que a gente fez, já vai segurar a bolinha aqui. Só que, pra bolinha não ficar descendo aqui, eu vou passar um pouquinho de cola nessa ponta aqui. É uma quantidade até generosa pra pontinha aqui. E aí, eu venho com a bolinha, dou uma rodadinha aqui pra cola passar lá por dentro da bolinha. E pronto, deixo quieto. Vou fazer a mesma coisa com o resto. Com as bolinhas todas no lugar, a gente vai começar a unir esses raminhos. E a gente vai unir eles também com a fita. Como ela é autocolante, ela já segura aqui. É só você enrolar bem firme aqui. Que ela já segura os dois raminhos juntos. E aí, já coloca o próximo aqui do lado. Com uma certa distância do anterior. E vai enrolando também. E aí, é só seguir colocando um distante do outro e enrolando a fita. E agora, é só você segurar perto da base de cada raminho. E ir dobrando ele pro lado. Pra eles não ficarem todos colados na base aqui. Também nem muito perto do outro. Mas, é basicamente isso, gente. Essas pontinhas brancas de cola depois vão secar e vão desaparecer. Não tem problema. Eu já fiz outras aqui, ó. Ontem eu adiantei o trabalho. Já fiz outras aqui. E eu acho que é uma coisa bem barata, gente. Eu ainda tenho mais bolinhas aqui pra fazer mais uma. Eu paguei R$8,00 no arame. Paguei, acho que foi R$8,00 nessa fita aqui também. As bolinhas, eu comprei R$30,00 no total. Foi R$2,00. Então, dá mais ou menos uns R$18,00 pra fazer. E ainda sobrou bastante arame. Sobrou bastante fita. Só teria que comprar mais bolinhas. Mas, é pra fazer quantos você quiser. Pode fazer o ramo maior. Um ramo com várias bolinhas. Com esse valor de R$18,00, eu compraria no máximo dois raminhos prontos. Que nem são assim, tão bonitos assim. Então, eu acho que vale muito a pena. Mas é isso, gente. Agora eu vou ensinar vocês a fazer uma coisa que eu tô chamando de galhos de árvore de Natal. Vocês vão entender o que que é. Como eu falei, esse daqui vai ser o galho de árvore de Natal. Pra fazer ele, eu vou usar basicamente o festão e o arame. O arame, já cortei aqui também. Um pedaço tem mais ou menos 18cm. E aqui, eu tô indo mais ou menos no olho. Mas, sei lá, uns 5 dedos. Deixa eu ver quanto que dá em centímetros. Dá 12cm. Mas, aí, você corta do tamanho que você preferir. Aí, é só cortar aqui. E aqui no festão, eu vou passar a ponta do arame. E com o alicate, eu vou dobrar essa ponta pra trás. Meio que prendendo o festão, pra ele não sair do lugar. Aí, você vem com o alicate aqui. E amassa essa ponta aqui pra segurar. Como se fosse um gancho. E segura aqui. E aí, basicamente, é enrolar o festão. Tentando espalhar ele pra não prender as fitinhas do festão. Vai enrolando ele aqui. E dando uma bagunçadinha pra ele não ficar amassado. Vai enrolando, enrolando. Vocês entenderam onde eu tô querendo chegar, né? Vocês são espertos. Vai enrolando aqui. E aqui no final, vai ficar uma pontinha de festão. Cadê a minha pontinha? Tá aqui. Tem uma pontinha de festão aqui. Não sei se vocês estão conseguindo entender. Porque o festão é uma festa mesmo. Não é uma bagunça. Mas eu vou pegar o arame aqui, ó. E vou enrolar ele em volta do festão. Pra segurar, pra não sair. Vou até dar uma amassada aqui. Pronto. Ele fica meio bagunçado. Mas você dá uma ajeitadinha aqui. E consegue ter um raminho. Eu já tenho outros dois prontos aqui. Vou colocar esse aqui no meio. Porque os outros acham que estão um pouco menores. Esse aqui, coitado. Deu uma bagunçada. Deixa eu acertar ele aqui. Esse foi o production que fez. Eu não ia falar nada, não. Mas ele mandou falar. O production que fez. Mas ele fez um monte ontem. Esse aqui foram os últimos. Ele já tava cansado. Aí aqui eu vou colocar isso aqui no meio. E eu vou simplesmente enrolar essas pontinhas aqui. Pra fazer um galho com três pontos. Gente, isso daqui parece uma bobagem, né? Mas se você vai comprar. Eu vi lá. Tinha tipo uma guirlanda pronta. Toda feita disso daqui. E também tinha um que era tipo um festão. Só que de galhinhos, assim. Eu não lembro o preço. Porque eu tentei esquecer. Tirar da minha mente. Porque era muito caro. E aí o bom disso daqui é que você pode ajustar. Por causa do arão. Você coloca na posição que você quiser. E é basicamente isso. Eu fiz vários desses daqui. Que eu também vou usar na guirlanda. É isso, gente. Muito rápido. Muito fácil, né? Vamos agora aprender a fazer o cogumelo de biscuit. Pra fazer o cogumelo. A gente vai precisar basicamente de biscuit. E de arame. O arame tá marcando presença hoje, né? Vai precisar de tinta também. Mas depois na hora de pintar. Por enquanto são só essas duas coisas. Eu já dobrei um pedaço do arame aqui no meio. E também lembrei que eu comprei isso daqui. Mas tinha um pouco de biscuit aqui ainda. Então vou usar o que sobrou. Porque não vou deixar estragar. Porque daqui a pouco tá me dando uma pedra isso daqui. O arame eu vou torcer ele aqui. E essa pontinha aqui dele eu vou dobrar aqui assim. Vai ficar assim. Gente, não repara. Porque essa sacola aqui tá uma bagunça. Tá um pedaço de biscuit duro. Com plástico. Mas eu sei que aqui no meio tem um pouco de biscuit. E eu não vou jogar fora. Vou enrolar. Vou fazer uma cobrinha. E vou dar uma amassadinha assim. Esse cogumelo aqui é muito parecido com o cogumelo que eu já ensinei a fazer lá no vídeo da luminária de cogumelos. Cogumelos, cogumelos. Só que esse daqui ele é um pouco elaborado só na parte de cima assim. E a diferença é que esse daqui não tem luzes por dentro. Se você quer aprender a fazer um cogumelo que acende. Vai lá no vídeo da luminária assistir. Esse daqui não vai acender. Queria que acende esse? Queria. Mas é tanta coisa pra fazer nessa guirlanda. Que eu tive que abrir mão de algumas coisas. Se você quiser fazer uma guirlanda que o cogumelo acende, pode fazer também. Aqui fiz uma minhoquinha. E cobri o arame com essa minhoquinha aqui. Eu vou usar esse isopor aqui pra segurar ele aqui pra mim. Deixa ele aqui por enquanto. Agora a gente vai fazer a parte de cima do cogumelo. A gente vai fazer uma bola. Ops, tem um fio de cabelo de Matilda aqui. Depois dessa bola, a gente vai furar com o dedo aqui assim, ó. Meio que entrando com ele aqui pra dentro. Tentando fazer aquele chapéuzinho do cogumelo. Não tem muita coisa que eu posso mostrar e falar pra vocês. É uma coisa que você vai sentindo enquanto faz. Mas olha, dá pra ver o que eu tô fazendo. Com o polegar e o indicador, você vai formando esse chapéuzinho aqui. E aí dependendo do tamanho do cogumelo que você vai fazer, você faz o chapéu maior, o chapéu menor. Tô fazendo rápido aqui, então não tá ficando muito perfeito. Mas eu coloco aqui junto da minha base e já tenho uma noção de como que ele vai ser. Eu acho que já tá bom. Isso daqui eu vou deixar aqui um pouquinho. Vou fazer mais uma bola. Um pouco menor. Fez mais uma bolinha. Agora a gente vai prender essa bolinha nessa ponta aqui, ó. E agora eu vou usar uma ferramenta que ninguém tem em casa, que é uma tampa de caneta. E a gente vai pegar e vai amassar isso daqui pra cima dessa base aqui. Vai puxando ela assim. Tentando misturar essas duas partes aqui pra virar uma coisa só. Vem com a mão, com os dedos. Alisando. O primeiro que você fizer não vai ficar bonito. Já vou adiantando pra vocês, porque os meus primeiros também não ficaram. Mas os últimos vão ficando bem interessantes. Então vale a pena. É uma questão de treino, né? Agora eu pego o meu chapéuzinho aqui. Coloco ele assim. E venho com essa bolinha e prendo ela aqui embaixo. Agora com a pontinha da nossa ferramenta aqui, que ninguém tem em casa. A gente vai puxar isso daqui pra cima do chapéu. Vai puxando aqui. Cuidado pra não deformar muito o chapéu. Vai puxando. Porque aí dessa forma a gente vai unir as duas coisas. A base com o chapéu. E aí você vem com a mão aqui. E vai tentando alisar isso daqui pra tirar essas ranhuras que a gente fez. E deixar ele mais lisinho aqui. E também vai acertando o chapéu aqui. Porque nesse processo ele vai sofrendo um pouco. E vai ficando um pouco amassado. Mas não precisa caprichar muito. Porque tem mais um passo que a gente vai fazer aqui agora. Eu vou usar um pedaço de arame. E vou fazer várias ranhuras aqui ó. Nessa parte de baixo. Você começa aqui da base. E puxa pra cima do chapéu. Vai puxando assim. Faz umas maiores principais assim. Pra você ter uma base. E depois vem fazendo umas menorezinhas assim. Puxando bastante da massa assim. Pra ficar bem arranhada. E tirar um pouco dessa... Tá vendo? Não sei se dá pra ver aí no vídeo. Mas tem essa separação aqui ó. De onde não misturou. Você vai puxando assim. E ela vai sumindo. Vai se mesclando ali no meio. Puxa um principal assim. Pra te dar uma referência. E depois já puxando outros menores assim. Como eu falei. O chapéu sofre um pouco nesse processo. Então você vai acertando ele aqui de volta. Pra ele ficar mais curvado aqui pra baixo. E agora. Vou fazer uma cobrinha. Vou amassar essa cobrinha com a mão mesmo. E aqui no... Na base. No caule dele. Tem uma estrutura. Que eu não sei qual é o nome. Nem pra... Serve. E aí é só você pegar essa parte que a gente amassou aqui. E juntar com a tampinha da caneta. Desse jeito aqui assim. A produção pesquisou. O nome disso é anel. E aí você vai puxando aqui. Tentando colar só a parte de cima. E deixar solto aqui assim ó. Enquanto elas se encontrarem aqui. Vou tirar o excesso. A produção me explicou aqui. Que ela pesquisou. Tô passando o arame aqui também. Pra dar umas ranhuras aqui. Esse anel. Ele estava cobrindo a parte de baixo do chapéu. Quando ele ainda era menor. Aí chegou um ponto que ele continuou crescendo. E essa capa ficou pra trás aqui. Dá uma ajeitadinha nele. Eu gosto de dar umas dobradinhas nele assim. Pra ele ficar meio tortinho. E é basicamente isso gente. Alguns deixam o cogumelo com a base mais gordinha. Então é só você puxar aqui assim ó. Puxa aqui. Dá uma amassadinha. Já pode fazer mais gordinha lá desde o começo. Porque senão pode dar problema. Igual deu pra mim aqui. Mas geralmente tem a base mais gordinha. Que vai afinando. Como esse aqui ainda tá mole. Eu não posso pintar ele. Eu já tenho um outro. Que eu já deixei pronto. Ficaram parecidos. Esse que eu deixei pronto. Tá com o chapéu bem torto. Que eu deixei ele de lado. Ele foi caindo assim. Enquanto tava secando. Mas já dá pra ter uma ideia de como vai ficar. E agora eu vou pintar. O meu cogumelo vai ser vermelho. Eu já tenho uma tinta aqui que eu preparei. É basicamente pintar aqui o chapéuzinho dele de vermelho. Deixa eu pintar. Ah, é uma coisa interessante de se fazer. É nessa parte de baixo aqui ó. Você pintar um pouquinho pra dentro também. Pinta aqui um pouquinho pra dentro. Se você conseguir faz meio falhadinho também. Que fica legal. Pinta toda essa parte interna aqui ó. Só na beiradinha. Não entra lá pra dentro. Que geralmente por dentro lá é branco. E aí termina de pintar ele todo aqui por cima. Enquanto a parte de cima dele tá secando aqui. Eu vou usar um pouquinho de corante xadrez. Coloquei aqui na própria tampinha dele. Tipo assim, vou pegar muito pouco. Pouquíssimo. Vou até dar uma secada aqui no papel. Nessa tinta. Pra não sair muita. E vou dar uma sujadinha aqui assim ó. É como se fosse quase uma aquarela. Eu começo mais forte aqui na base dele. Deixa eu segurar no arame. Que vai ficar mais fácil. E aí eu vou subindo aqui pra cima. Subir pra baixo é difícil também né. E é um pincel tipo assim gente. Suginho. Não é ele com um monte de tinta não. Deixa eu até secar mais o pincel aqui. Você vai espalhando essa sujeirinha aqui. E de acordo com o que você vai subindo. Você vai deixando ele mais limpo. Não vai sujar tudo não. Vou até lavar um pouco o pincel. Secar ele aqui. E essa parte aqui eu dou uma... Faço um degradê assim. Essa parte de baixo que tá mais marrom. E aqui em cima que vai ficando só leve sujinho. Passo um pouquinho nessa parte aqui também. Pra dar uma textura. Que tá tudo muito branco. Pronto gente. Tá vendo? Eu acho que assim ele fica mais natural. Do que aquilo tudo muito branco. E agora. Enquanto seca essa parte de baixo. Que a gente acabou de fazer. Eu vou molhar um pouquinho o pincel aqui no copo. Com água. Vou passar aqui nessa cola que eu tenho aqui. E a gente vai passar uma camada de cola aqui por cima. Pra ele ficar brilhoso. Essa tinta é bem opaca. Então eu passo uma camada de cola aqui. E quando ela secar ele vai ficar brilhoso. Vocês devem estar se perguntando. Mas e a bolinha branca? A bolinha branca vai vir depois que ele secar aqui. Deixa ele secar aqui. Eu já volto pra colocar a bolinha branca. Já tá quase tudo seco. Agora eu vou usar a tinta. Tinta branca. PVA. E aí. Tá só com os pontinhos que ainda não secaram. Mas dá pra ver que ele tá com um certo brilho. Não. Brilho muito forte. Mas tá brilhando. E agora. A gente vai fazer pinguinhos. Bem aleatórios. E não precisam ser muito redondos não. Que o cogumelo. Vou até colocar uma foto aí. O cogumelo. De verdade. Ele tem as manchas bem aleatórias. E bem volumosas também. Então tenta deixar a manchinha mais. A quantidade de tinta maior. E mais volumosa. Pra ele ficar mais parecido com o cogumelo de verdade. E faz tamanhos diferentes de pintinhas também. Umas mais próximas da base aqui. Da parte que tá em volta. Eu quis passar primeiro o brilho. Pra essas pintinhas não ficarem brilhantes. Porque essa tinta é fosca. Depois que ela seca. Fica uma textura mais interessante. Então eu vou parar por aqui. Vou mostrar pra vocês. Que eu já deixei outros prontos. Tem vários aqui. Vários não né. Eu fiz sim. De tamanhos diferentes. De espessuras de caule diferentes também. E esse daqui eu acho que é o maior de todos. Acabou que criou uma escadinha. Eu fiz sem pensar. E fez uma escadinha mesmo. E agora a gente tem que juntar isso aqui tudo lá na guirlanda. Então vamos voltar pra ela. De volta com a base da nossa guirlanda. Eu vou começar a colar isso daqui. Que eu descobri que o nome é ráfia. Eu chamava de palinha. Ela vem nessa espécie de novelo. Que você vai desenrolando aqui. Eu vou colocar aqui assim. E vou colar com cola pente. Gente. Eu não tive tempo pra testar né. Eu não fiz uma outra guirlanda dessa inteira. Pra depois fazer aqui com vocês. Então eu tô fazendo do zero aqui com vocês. Então eu não sei se todos os meus planos no final vão gerar uma guirlanda bonita. Mas a expectativa tá bem alta. Pronto gente. Já terminei de colar tudo aqui. Eu atravessei umas partes aqui pra dentro. Umas pontinhas ó. Que eu colei aqui atrás. Colei na parte de trás. E vocês viram também que eu podei um pouco. Pra eu não ficar tão espetada. Lembra um ninho. Pra ficar nessa coisa mágica. De floresta. Essa vibe aí. Agora eu vou colar o musgo. Vou até colocar ele aqui no meio. Esse musgo aqui. Eu compro ele seco. Eu tenho usado musgo seco em vários vídeos. E muita gente vem perguntando se o musgo não apodrece. O musgo seco não apodrece. Se você compra o musgo vivo. Aí vai apodrecer. Mas o musgo seco não. E eu vou simplesmente colar com cola branca aqui. E aí é só espalhar a cola com o pincel. Na região onde você quer colar. E colar o musgo. Pronto gente. Terminei de colocar aqui. Eu também coloquei umas palhas atravessando aqui de novo. Porque as que eu coloquei antes sumiu. Eu fiz uma pausa pra jantar. Enquanto tava tudo secando aqui. Fui no banheiro. Por isso que às vezes eu volto com o cabelo pra cima. Com o cabelo pra baixo. Porque no vídeo parece que é tudo muito rápido. Mas às vezes demora. Agora são 11 horas da noite. Eu tô breva no vídeo. 11 horas da noite de um sábado. Mas faz parte do trabalho. E eu gosto do trabalho. Então tá tudo bem. Agora pra continuar. A gente vai prender aqueles raminhos que a gente fez. E eu vou colocar eles aqui assim. Eu vou tentar furar aqui no isopor. Vamos ver se vai dar certo. Deixa eu puxar aqui assim. Porque agora a gente vai trabalhar na parte de cima. Vou furar aqui assim. Que é aquela coisa né. Se der errado. A gente não gostar de como fica. É só puxar. Porque não tá colado ainda né. Talvez eu tenha feito esses galhinhos um pouco grandes demais. Porque eu sou um pouco exagerado. Mas eu acho que no final vai ficar legal. E aqui do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. E aí depois eu vou ajeitar esses galhinhos aqui. Pra eles ficarem mais organizados. Agora a gente vai passar a fita. A fita eu vou cortar em pedaços. Primeiro eu vou passar um pouco aqui embaixo assim. Não tá dando pra ver muito bem. Porque os galhos estão na frente. Mas aí como eu vou passar aqui. Eu vou só cortar um pedaço. Vai ser como se ela estivesse circulando a guilanda. Mas ela só vai tá colada por trás. Mas por alto não tá dando pra ver muito bem. Mas tem duas fitas aqui embaixo. Dando um pouco de acabamento aqui nas plantinhas. Eu vi uma referência que tinha fita aqui no meio. Eu vou colocar um pedaço pra ver como fica. A produção quer que eu coloque enrolando ao invés de ir cortando e colando. Então eu vou enrolar. A produção tá ansiosa. Porque a produção quer dormir. São 11 horas da noite. Tá cansado né production. Já ficou o dia todo aqui me aguentando. Ele quer apressar ao máximo. Então vamos apressar. Bota um foguete aí nessa mão. Agora eu vou colocar as frutinhas. Tem tanta coisa pra colocar nessa guilanda. A gente inventei tanta moda. Daqui um pouco vai virar o carnaval de natal. Aqui é como se fosse um galho indo pra cá. E outro galho indo pra lá. Então as frutinhas também vão acompanhar nessa direção. E eu vou enfiar também aqui no isopor. Aqui também. O bom de ter feito a base de isopor é isso. Que você vai só encaixando. Não precisa colar nada. Ui! Tô cansado. Agora vamos aprender a fazer um laço. Eu não lembro exatamente o nome desse laço. Mas é aquele que parece uma flor assim. Que é todo redondo. Primeiro você vai pegar a fita. E vai fazer uma dobra pra cima dela mesmo. Assim. E vai segurar bem firme aqui na ponta aqui dentro. Depois você vai dobrar uma vez. Vai continuar segurando firme. E vai dobrar mais uma vez. Tentando fazer essa dobra aqui do mesmo tamanho dessa daqui. Acho que eu já comecei muito, muito grande. Deixa eu começar de novo. Fazer uma dobra aqui pequena. Aí outra dobra. E mais uma dobra do mesmo tamanho. Assim. A próxima você já dá uma entortadinha aqui na fita. E já dobra ela aqui pro lado. Só que um pouco maior do que as anteriores. E a outra a mesma coisa. E aí você já dobra aqui pro lado. E faz mais outra dobra. Um pouco maior também. Gasta bastante fita, tá? Não vou negar não. E do outro lado você faz mais uma dobra. Também do mesmo tamanho que essa última aqui. Até agora foram três. Pra um lado e três pro outro. É difícil segurar isso tudo aqui junto ao mesmo tempo. Tá? Não vou negar. A intenção com essas voltas é fechar um círculo. Então você vai fazendo uma pra um lado, outra pro outro. Até formar o círculo. E agora eu vou tirar uma quantidade de fita aqui. Que vão ser as pontas que vão sobrar do laço. Digamos que eu quero que as pontas do meu laço tenham mais ou menos esse tamanho aqui. Então eu vou cortar aqui. E aí eu seguro essa ponta aqui atrás. E agora eu vou pegar um arame e vou passar aqui por dentro de tudo. Vou virar pra cá. E esse arame vai segurar todo mundo junto aqui. Eu fiz quantas vezes esse laço? Essa vez que vocês estão vendo. Porque eu acabei de assistir o vídeo no YouTube ensinando a fazer. Vai ficar bonito? Não sei. Vamos descobrir quando eu terminar de enrolar esse arame aqui. Ó. Acabei de desvirar. Virou uma maçaroca. Mas aí você vai acertando com carinho e com cuidado. Até ele ficar bonito. Assim eu espero, né? Eu não vou ficar aqui acertando o tempo inteiro. Porque senão o vídeo vai ficar enorme. Mas aqui só pra finalizar. Aqui nessa dobrona que a gente fez. Você estica ela aqui. Encontra um meio certinho. E faz um corte. Aqui você pode cortar na lateral. Ou pode fazer aquele corte. Assim. E assim. Eu acho esse assim mais bonito. Me dá mais cara de laço. Eu vou acertar e já vou colocar na guirlanda. Como eu falei. Essa fita aqui não é estruturada. Ela não tem aquele arame dentro. Um detalhe que eu deixei passar. Né? Então aquele arame por dentro ajuda a dar mais estrutura pro laço. Sem o arame. O laço fica um pouco amassado. E acontece que ele tá, tipo, sem muito, né? Devia ter ficado um pouco maior. Mas como eu não vou colocar mais fita. Então eu acho que eu vou colocar mais um verdinho aqui. Pra ajudar a preencher aqui. É aquela coisa, né gente? A pessoa só fez uma vez. Então ela tá aprendendo com os erros ainda. Tipo, essa fita aqui. Não sei se tá muito grande. Vou mantê-la aqui por enquanto. Vou colocar os cogumelos. E depois eu vejo se vai dar certo. Eu acho que a única coisa que eu tenho que fazer agora. Uma das últimas coisas. É colocar os cogumelos. Vamos partir pra eles. Eu vou começar com o maior. Tentar mostrar pra vocês tudo aqui. Já espalhei eles todos aqui pela mesa. O maior. Eu espero que esteja dando pra entender aí pelo vídeo, hein gente? Tem que imaginar que agora tá deitado na mesa. Mas depois vai ficar em pé. Então eu vou colocar esse daqui no meio. Tem o outro maior aqui. Que ele tá um pouquinho torto, ó. Então eu vou colocar ele meio que saindo de lado aqui. Tem o outro aqui grande. E os menorezinhos eu posso colocar aqui pra baixo. Pronto, gente. Já terminei de colocar os cogumelos. Olhei bem e achei que esse laço ainda tá muito pequeno. Quero um laço maior. Achei que ele já tava grande. Mas ainda precisa ficar maior ainda. Então o que eu vou fazer? Vou tirar. Vou fazer mais dobras de fita por trás dele. E vou prender novamente. Pronto, gente. Já prendi aqui. Não filmei prendendo porque eu já filmei uma vez. E tá um trabalho que agora pra com cogumelo fica ainda mais difícil. Aqui embaixo, perto dos cogumelos, eu vou colocar o musgo inteiro. Eu nem falei, né? O musgo que eu coloquei aqui foi o musgo picadinho. Agora eu vou pegar ele inteiro, torrões assim, e colocar próximos do cogumelo. Pra ele tapar um pouquinho o pé do cogumelo também, sabe? Pro pé do cogumelo não ficar completamente amostro. Dessa vez eu tô colando com cola quente porque é só uma parte. Então dá pra colar tranquilo com a cola quente. Bom, gente. Agora eu vou colocar uma luzinha aqui, que foi aquela que eu te mostrei lá no começo. Porque, né, gente, uma luzinha nunca é demais. Mesmo que seja na guirlanda. Eu só tenho que ver como que eu vou enrolar isso tudo aqui que tá, nossa, um fio gigante. Mas eu vou dar um jeito aqui de fazer acontecer. Já terminei de colocar a luzinha. Tô bem feliz com o resultado. Vou só esconder aqui algumas coisinhas dos fios que ficaram à mostra aqui. Mas é isso, gente. Agora vamos lá pro resultado final. Antes do resultado final, eu fiz outro tipo de cogumelo pra preencher aquela parte ali de baixo. É só dobrar o arame no meio e colocar ele entre duas panquequinhas de biscuit. E fazer aquela mesma textura que eu fiz lá no outro cogumelo. Pra pintar é muito fácil. Eu também usei corante xadrez e fiz listras imitando cogumelo de verdade. Aí é só fazer vários e prender lá na guirlanda. Agora sim, vamos pro resultado final. Eu acho que eu sou suspeito pra falar, mas eu amei. Não dá pra negar que as cores do Natal é o verde, o vermelho e o branco. E eu usei todas essas cores aqui, então ela ficou bem natalina. Os cogumelos vermelhos ficaram bem fofinhos e até que bem realísticos. Me surpreendi com o meu desempenho. Acho que por causa do treino com a luminária de cogumelos. E esses outros que eu fiz também, acho que deram um acabamento bonito. E preencheram aqueles espaços que estavam vazios. O laço ficou bem bonito, me surpreendi também porque foi a primeira vez que eu fiz esse tipo de laço. E essa fita também é bem bonita, traz uma vibe mais natural, que era a vibe que eu queria trazer pra peça. As frutinhas vermelhas e os galhos que eu fiz, eu acho que funcionaram bem. Mas talvez se os galhos fossem um pouco menores e as frutas um pouco maiores, ficaria melhor. Geralmente eu gosto de colocar um brilhinho, uma cor dourada, mas eu acho que as luzinhas já cumpriram bem esse papel. E eu acho que com as técnicas que eu ensinei pra fazer essa guirlanda, você pode fazer outras decorações natalinas. Pode pegar esses galhinhos com as frutinhas e decorar a sua árvore. Pode pegar esses galhos verdes que eu ensinei a fazer e fazer um centro de mesa. Usa a sua criatividade que tem bastante coisa aí pra você fazer. Mas de modo geral, eu fiquei muito feliz com o resultado. Pra mim é até um pouco estranho colocar pra fora, porque eu achei que ficou tão bonito. Eu não vou ficar olhando pra isso o tempo inteiro. Então eu coloquei aqui dentro do estúdio mesmo, que eu acho que vai entrar no clima pros próximos vídeos. Mas então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se fizerem, postem lá no Instagram. Vai lá também curtir as fotos que eu vou postar dessa guirlanda. Se você gostar muito das minhas fotos, aproveita e me segue também. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!